Aloysio Nunes Ferreira. Empresado senador Ferraço, eu, algum tempo atrás, eu formulei um voto para mim mesmo de tentar fazer uma cirurgia que é inalcançável, infelizmente, hoje, que é um transplante de alma. Eu queria transplantar no meu corpo a alma do Dalai Lama para poder assistir impassível a determinadas provocações. Infelizmente, não consegui. E, às vezes, eu cedo ao impulso imediato da minha emoção. Mas eu queria, e foi o que aconteceu hoje, aliás, em apartes antirregimentais, ao discurso de um colega nosso. Agora, eu queria insistir num ponto. É que o PT cumpre não apenas o seu, não apenas exerce o seu direito, mas cumpre também o seu dever de defender, o seu dever político de defender o seu líder, e defender o seu partido. Ninguém contesta isso. O que me parece abusivo é quando esta defesa descamba para a desconstrução de um processo que está em curso no país e que não foi desencadeado por nenhum partido político, mas que surge das entranhas da própria sociedade e da consciência profissional de agentes públicos de algumas instituições brasileiras, que estão hoje empenhadas na linha de frente no combate à corrupção. é a Operação Lava Jato. Eu repito, a Operação Lava Jato é o resultado de um amadurecimento profissional, institucional, do Ministério Público, da Justiça Federal e da Polícia Federal, que ocorreu já a partir da Constituição de 88 e que vem atravessando, felizmente, vários governos, seja do PSDB, seja do PT. Agora, o que eu assisti hoje, senador, foi um ataque exatamente a esta operação e a este movimento institucional, mediante a utilização de um argumento, que eu encontro hoje, numa nota emitida pelo Ministério de Relações Exteriores de Cuba. Foi publicada agora. O Ministério de Relações Exteriores de Cuba, em nome do governo cubano, resolve nos dar lições, veja o senhor, de democracia. E isso se insurge contra a Operação Lava Jato, mediante os mesmos argumentos que foram utilizados agora há pouco pela tribuna, na tribuna por colegas nossos. Eu vou ler um trecho. Com esses métodos sujos, que são os métodos previstos no Código de Processo Penal brasileiro, com esses métodos sujos, setores dos aparatos policiais, da Polícia Federal, do aparato judiciário e da mídia, a serviço do imperialismo, diz essa nota, procuram desconstruir a imagem do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. É o que diz a nota do Ministério de Relações Exteriores de Cuba. E essa utilização, essas organizações das instituições brasileiras, segundo o governo cubano, estão em estreita ligação com grupos transnacionais de comunicação, as oligarquias e o imperialismo. É o mesmo discurso que nós ouvimos agora há pouco. E o Ministério de Relações Exteriores já anuncia que haverá outras manifestações de governos latino-americanos e caribenhos. Seguramente, haverá manifestações de Evo Morales, manifestação de Nicolás Maduro, seguramente manifestações orquestradas dentro dessa internacional chavista caricata, que é o Foro de São Paulo. Vejam, senhor, que os argumentos são exatamente os mesmos. Parece que os nossos colegas aqui estão repetindo, feito papagaio, a argumentação que vem do Ministério de Relações Exteriores de Cuba, ou o inverso, o Ministério de Relações Exteriores de Cuba, ao nos dar lições de democracia, se a bebera do discurso político dos nossos colegas do PT. O importante é que as instituições estão funcionando, que a opinião pública apoia este funcionamento e que nós vamos dar nas ruas, no dia 13, uma demonstração pacífica, uma demonstração de massa, manifestação tranquila. O povo vai mostrar a sua força tranquila, no dia 13, para mudar o Brasil.